Boa noite, tudo bem? Você já tinha feito comigo essa tatuagem, né? Então hoje a gente vai colori-la. Pode ser qualquer cor, você prefere uma tendência mais escura, mais escura, mais claras. Qual você vai preferir? O que você quiser. Tá ótimo. Eu acho que eu pensando em fazer em tons mais quentes, porque eu acho que vai combinar mais com a sua vibe, tá? Vou cortar aqui as levas. Antes de fazer as cores, eu vou dar uma medida só no desenho, por conta da pincelada. E ver como é que tá essa seção aí, se não inflamou nada, né? Deixa eu ver. Tá ótimo. Todo procedimento pós ficou muito bom. Deixa eu... Vamos lá. A questão de dor, assim, da outra vez, de 0 a 10, você achou que doeu entre 7 e 8? Eu ia falar 7, 6... Tá. Então, ótimo. Deixa eu fazer aqui um teste. Tudo bem? Agora... Deixa eu ver aqui uma coisinha. A textura da pele tá ótima. A textura da pele tá ótima. É a sua companheira? Uhum. Ela vai querer pintar também? Vai. Ah, beleza. Tava numa maré boa hoje. Então, aqui eu ia tirar umas medidas. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá a textura dessa tinta. Aqui a gente vai passar algumas meio por cima. Tá bom? Tá. Aqui. E agora... Sob as milímetros. Certinho. Bom, vamos lá. Tô pensando em fazer aqui os tons mais quins, como o vermelho. Laranja. Acho que vai ficar bom na rasa. Como se eu estivesse pegando mais fogo. É... Podemos colocar um pouquinho de amarelo depois. Mas também temos... Temos algumas cores incentivantes. Mas acho que eu não vou utilizar em você. Ela já tá bem escura, bem... Em evidência, né? Vamos lá. Eu vou usar primeiro o tom laranja. Pra gente fazer a sombra até depois. Vou colocar... Vou pintar primeiramente essas asinhas. Vamos lá. Começar com laranja, depois a gente sobe pro vermelho. Como é? Perfeito. Aqui a gente faz... Tá doendo? Um pouco. A gente tá firme. Porque a tinta colorida ela é um pouquinho mais... vamos dizer assim, um pouquinho mais dolorida que a preta. Vou colocar desse lado. Vamos usar agora o vermelho Deixa eu ver como é que tá ficando aqui Natalite, dá uma olhadinha O som da textura da sua pele Se não tá sangrando Tá ótimo, agora a gente pode continuar Acho que o amarelo Vai dar uns pontos bem bons Com o vermelho Olha só Estão vendo aqui Agora a gente toma aqui A conta do vermelho Vou pincelar agora um pouquinho de tinta amarela Espera aqui um pouquinho de tinta amarela Pra ela dar uma olhadinha Como é que tá ficando Acho que a gente pode fazer o amarelo Vem aqui O que você acha? Você prefere o amarelo mais aqui Aqui um mais aqui, Natalite Aqui um mais aqui Mais aqui Aqui né Vou pegar o amarelo então Toma um pouco a dor Vamos utilizar a água do amarelo Vamos utilizar a água do amarelo Você falou mais embaixo né? Uhum Vou dar umas pinceladinhas assim É só um sombreado mesmo de amarelo Amarelo, amarelo, amarelo Vem aqui na parte de baixo Subindo Perfeito Vou fazer uma homenagem pra Marta Tatuagem Essa aqui já está pronta Deixa eu colocar Deixa eu colocar Tardando um pouco Tardando um pouco Agora vou passar só este pincelzinho aqui Pra tirar um pouco de células mortas que estão aqui Olha Nathalie, eu acho que tá bem bom, não acha? Tá ótimo, quer fazer uma homenagem pra amada em tatuagem? Eu vou fazer uma aqui bem tititica, viu? Acho que você quer um dia aqui no pescoço, no braço, você adora? Aqui no pulso? Ah, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui então, gente, vamos lá então. E o nome dela é Leticia, né? É, eu vou fazer como lê. O infinito. Ficou legal, né? Ficou legal. Ficou muito bom. Próximo cliente. Nathalie, muito obrigada, você pode ir no caixa pra dar lá e avaliar o atendimento com like, 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 like. Obrigada. De nada. Tudo bem? Bem, e você? Bem também. Veio colorir hoje essa tatuagem? Sim, sim. Achei ela muito sem graça. É um só elo, mas aqui não foi o que fiz, né? Não, mas tem como você ajudar? Fazer alguma coisinha pra melhorar? Uhum. Posso colocar um tom mais primavera? Ou você prefere tons fechados? Eu prefiro um tom mais primavera. Um amarelo brilhante? Vai ser, tá ótimo. Acho que vai bem também um azul mais hortência. Perfeito. Com licença, deixa eu saber como é que tá a sua pele. Aqui. Aqui. Muito bem. Faz tempo que você tem essa tatuagem? Faz em torno de uns... Dois anos. Dois anos. Nunca teve problema com as cicatrizes. Voltei. Aqui. Deixa eu só dar uma secada. Tem refrescante. Esse aqui dá uma secadinha. Vou fazer um teste com você por conta dos corantes. A outra paciente já sabia que já tinha feito esse teste, mas como você ainda não tinha feito. Você é nova aqui. Vou passar aqui só a base que é a tinta. Vamos ver como que a sua pele reage. Vamos ver como que a sua pele reage. tem algum significado dessa daqui? Tem algum significado dessa daqui? Não. Ah, você é mística, né? O que mais? Eu gosto. Tem algum significado. É. Olha o que você acha do amarelo brilhante com um azul mais hortência que puxado para um verde mais água. Ou você prefere um outro tom de azul? Se você tiver um azulzinho um pouco mais escuro. É esse aqui, né? Isso. Beleza. E não parece tão inverteado. Tá. Perfeito. É. Na pele pode mudar um pouquinho a cor, né? Com todo o pH. Aqui nós temos um chá e luz. Então vamos lá. Vou passar aqui. Dói um pouquinho, né? Dói um pouquinho. Mas aguenta aí, porque olha. Aqui o colorido dói um pouquinho mais. Mas é super rápido, porque agora a tecnologia está fazendo esta tinta para encher micro espaços bem rápido. Essa estrelinha também vou preencher de maravilha, tá? Beleza. Tá pronto. Agora eu vou... O seu tá mais fácil, sua pele aqui tá aderindo melhor. A da outra paciente tava mais preenchida. Essa aqui tá um pouquinho mais de traços finos. Agora eu vou passar um pouquinho na lua, tá? Não vai ser ela inteira, tá bom? Eu acho que vai ficar mais legal se a gente fizer traços na cor. Essa aqui, assim, assombreado. Mais azul. Nossa, ficou muito linda. Ficou bonita. Ó, consegue ver? Depois a gente tira uma foto pra você. Você quer fazer alguma coisa no sol? Alguma coisinha mais laranja aqui na lua? Deixa eu ser. Acho que vai ficar aqui. Acho que é uma florida até pra fazer em volta também dos raios. Dos raios você quer a laranja? É, eu acho legal. Quer contar o preto, né? Acho que ela vai ficar um pouquinho mais escura, mas tá indo bem. Beleza. Você faz tatuagem também? Faço. Você gostaria de fazer alguma? Gostaria. Pode falar. Quero fazer um nome. Que nome? Natalie. Natalie. Vou diminuir a sua dor, tá? Tá. Natalie com H? Não. Sem H? Sem H. Sem acento? Sem acento. Sem acento? Pode fazer sem o acento, porque eu não quero tanto dor agora. Beleza, beleza. Mas tá assim. Tá tudo certo. Você quer aonde? Aqui mesmo? Pode ser. Beleza. Pode ser aqui em cima. Natalie. O nome é grande, né? Posso colocar em uns 10%? Natalie. Sim, claro. No orçamento? Pode ser Natalie? Pode, Natalie. Com o IE no fim? Não. Só em Natalie. Vamos lá então. Deixa eu ver como é que vamos fazer aqui. Beleza. Vamos lá. Ficou novo. Perfeito. Perfeito, né? Gente. Estou reconhecendo o seu rosto de algum lugar. Você vai reconhecer? Reconhece? Eu acho que eu já vi antes, mas eu fiz uma outra tutelagem há um tempo atrás. Você não é famosa? Não. Achei que você já tinha visto na internet. Prontinho. Ah. É. Tá doendo? Não, tá tranquila. Eu acho que... Tem que colocar um plástico filme aqui, né? Seria bom. Ok. Eu acho que é cheio de protetor e um plástico filme que eu vou pra praia. O protetor aqui é espuminha, tá? Ok. Agora eu vou... Você segura aqui, por favor. Vai ter que ir até a recepção assim. Eles vão te dar um adesivinho. Você gostou? Eu amei. Muito obrigado. Onde eu faço o pagamento? É. Ali na recepção, com a minha recepcionista. E se você puder deixar o like, 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 like. Agradeço muito com a avaliação. A gente tá com uma tecnologia mais abracolor e as tatuagens. Bem maneiro. Ah, tá atualizado, Sweet Carol. Sweet Carol. Sweet Carol. Vai aqui fazer tatuagem. Aí desistiu no meio. Muito obrigada por assistirem. Deixe seu like. Pessoal. Vocês ajudam quem tá aqui? Eu já sei o meu veredito, hein? Deixe seus comentários pra... Sugestões de quem é que tá aqui do meu lado. Um beijo. Porque o soninho já vem chegando. O soninho chegou. Bye, bye. Tchau, bro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.